Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma casa assombrada, mais uma lenda nova trazendo pra vocês. Que casa, hein, Thaís? Sinistra, né, Thiago? Sinistra. Pessoal, passaram essa casa aqui pra gente, essa lenda aqui. Deu trabalho pra gente conseguir encontrar ela. É longe pra caramba da onde a gente mora, né, Thaís? Sim. E, ó, quase que a gente não encontra. O Marcos tá tomando conta dela. Olha, Thiago. Sensacional, hein, Thaís? Falar pra você, ela é sinistra olhando daqui, hein? Pelo que eu vi, pessoal, ela tá aberta ali, ó. A gente não foi, não entramos lá ainda, mas parece que ela tá aberta, né, Thaís? Aham. Pessoal, antes de tudo, deixa muito, muito like, porque esse casal tá trazendo muita lenda nova pra vocês. E vocês têm que deixar o like e seu comentário pra ajudar a gente. É isso aí, pessoal. Ajuda a engajar o vídeo aí, o canal. Deixa muito like, comenta bastante aí. Se você gosta de nós, dos nossos vídeos, compartilha também, posta aí nos status, manda pra uma família. Né, algum grupo que você tem aí que ajuda bastante a gente. É isso aí. E, pessoal, aqui nessa casa aqui, tem uma história bem sinistra. Uma história aí muito triste que aconteceu com a família, né, Thaís? Sim. A última família que mudou pra essa casa, que morou nessa casa, eles eram atormentados por algum espírito maligno, que atormentavam eles na casa. Eles não conseguiam dormir, não conseguiam descansar nessa casa. Eles eram atormentados. Eles saíam arranhados, eles deitavam pra dormir, ficavam arranhados. As portas começavam a bater. Era uma casa meio que poltergaste, só que atacava eles, né, Thaís? E o que que eles fizeram? Eles chamaram um padre, chamaram um pastor pra poder vir fazer oração na casa, pra tentar tirar esse demônio da casa. Esse lá que tinha um demônio na casa. E um desses padres que veio pra poder fazer oração nessa casa, ele teve uma revelação. Ele veio, fez a oração, fez um benzimento na casa e ele teve uma revelação. Na oração, né, Thaís? Na oração, na oração que ele estava fazendo, ele teve uma revelação que tinha algo maligno no forro da casa. E ele pegou e falou isso pro pessoal da casa, né, e o homem subiu lá pra poder ver se tinha alguma coisa mesmo. Eles encontraram macumba no forro da casa. Então, provavelmente, Thaís, o que atormentava era essa entidade que estava por causa dessa macumba. Esse trabalho que foi feito pra alguém daqui, né? Alguém daqui. E acabou pegando nessa última família que morou. Sim. A entidade dessa macumba estava na casa, por isso que estava atormentando. Aí eles tiraram essa macumba do forro da casa, só que eles não quiseram mais morar nessa casa. Eles ficaram com medo do que eles viram ali naquele forro, do que acontecia com eles. Eles ficaram com medo e a casa ficou abandonada. E o pessoal fala que ela continua assombrada, né, Thaís? Então, hoje, eu e a Thaís vamos fazer a exploração. Vamos fazer o reconhecimento do local pra gente poder estar vindo um dia à noite e fazendo a nossa investigação sobrenatural e vendo se realmente a casa ainda continua assombrada, né, Thaís? Isso mesmo. Será que a entidade dessa macumba ainda continua aqui no local? Então, Thiago, será que realmente é verdade isso aí que foi passado pra gente? Não sei. Mas a gente veio pra conhecer o local e fazer a exploração, né? Se a gente sentiu um clima estranho, a gente volta um dia de madrugada pra fazer a nossa investigação. O pessoal falou que o padre teve uma revelação na oração que tinha alguma coisa no forro e subiram lá e realmente tinha. Então, galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Thaís, vamos ver se a gente consegue entrar aqui, ó. Acho que vai ter que enfrentar isso. Tá bastante mal. Deixa eu ver, ó. Eu acho que aqui é a frente da casa, ó. Vai dizer... Ah, tem um muro aí, ó. Achei que dava pra entrar por aqui. Tá, tem um muro. Olha, o mato tá tomando conta, né, cara? Vamos ver aqui se tem alguma outra. Olha o pezão de manga. É. Aqui tem entrada, ó. Tem? Ah, dá pra entrar aí. Olha a casa, tá isso? É uma casa grande. Olha, faz tempo que ela tá assim, pelos exemplos. Tá, tá caindo ali, ó. Cuidado, hein. Olha o chão e olha meus caibros. Tem cobra. Tá quebrado. Olha, tanto de tê de aranha. Tem alguém aí? Boa tarde. Vamos dar uma olhada aqui. Eu falei boa tarde, olha aqui. Você tá vendo? Tá, tá vendo? O que é isso aqui? Uma partilheira, né? Alguma coisinha. Olha um tanque caído ali, ó. Deixa eu ver. Eu acho que o tanque era daqui, ó. É. O tanque era aqui, ó. O tanque era aqui. Tá escrito alguma coisa aí, ó. Entre. Entre. Coisa escrita? Entre. Entre. Coen, co... Co, alguma coisa. Coen. Olha o tanque de tê de aranha. Coen, eu acho que não é? Sei lá. Aqui tem outra... Vamos entrar pela principal? Será que ela é a principal? É, eu acho que é. Porque aqui aparece... Aparece a cozinha aí, né? Porque aí tem pis na parede. Licença. Licença. Tá com a torna, né? Tô. Olha o tanque de tê de ar. Aqui deveria ser a cozinha. Ó, a sala. Sala. Tem alguém aí? Sala grandona. Olha o piso. Tá aí, Zó. Ali eu vi, ó. Eu acho que devia estar lá pra botulho. E aqui? Ah, será que quebraram aí? Ah, deve ser. Não sei. Aí a cozinha. Entra aí, deixa eu ver aí. Aqui é aquela outra porta que tá em alguma coisa escrita. Eu acho que possa ser o que, né? Mas é que agora tem ninho de passarinho, né? Mas sabe o que eles... Aqui. Eles devem ter cuidado pra aqui pra poder entrar? Então. Deixa eu pôr ali em cima aí pra ver. Não, tem lixo. Eu não sei se tô filmando, mas tô tentando o máximo aqui. Eu acho que aqui era a cozinha mesmo, porque, ó, acho que aqui era a torneira, ó. Tá vendo? Ah, posso ser mesmo. Mas estranho, né? Porque viram onde a pia fica assim na janela. É. Cara, eu tô me arrepiando, cara. Olha aqui. Então deve ter algum... Eu tô me arrepiando, cara. Será que foi o passarinho? A janela é esquisita, né, cara? Não é assim? Não é no meio, né? É. A casa é inteira de forro, mas aí é lá? Será que os quartos são lá? Não, lá é forro também. Deixa eu ver. Que isso? O bicho do inimigo me achei que era doido. Ah, é forro, ó. Só aqui, lá? Olha aqui. Ah, aqui também tá quebrado, ó. Aqui não tá, ó. Onde será que foi encontrado isso, hein? Não sei. Será que foi lá na cozinha? Ou pode ser... Aqui pode ser filtração, tá vendo? Ah, pode ser. Então, tudo morado, né? Aham. Quarto grande. Acho que aqui era um quarto. Você subir no fogo da sua casa, encontrar um trabalho lá, uma macumba. Então, mas tinha que ver essas casas que é de sítio, que passa por bastante gente caseira, essas coisas morando. Você nunca sabe o que aconteceu com a família anterior. Então. Quantas famílias não moram nas casas de sítio? Essa macumba que talvez tava no fogo dessa casa, pessoal. Pessoas que, que nem eu até estou falando, antigos moradores. Vai saber, né? Quantas famílias já não passou por aqui? Qual o tipo de família que não passou por aqui? Talvez, ó. As pessoas que moravam aqui, talvez trabalhavam no sítio por donos, suponhado? Sim. E aí, como eles, talvez, teve uma briga com o dono, ia se mudar da casa, deixou ali. Talvez, falou, ah, o dono vai mudar. É, porque aqui é uma casa de caseiro, né? Que o pessoal morava pra, morava pra cuidar do sítio. Sim. Então, sempre sai uma família, entra outra. Mas eu fiquei arrepiado nessa casa aqui. Deve ter alguma coisa de ruim aqui mesmo. Então, é esquisito. Olha, tem uma coisa diferente. Patente, eu não tenho mais. Porte é bem simples, né? Hum, hum. Cara, essa casa é esquisita, né? Quero aqui um quarto. Mais pequeno aqui, né? Mais pequeno. Aqui o corpo tá intacto, só um pouco de infiltração. Mas tá, não é. E essa casa não era pintada, né? O pessoal morava aqui sem... Eu nem sei se tem que ter o carro. Tranquilo. Aqui, será que tinha uma porta, ó? Então. Aqui é pintada, ó. Mas como é que é pintada? Ah, aqui era um quarto. Nossa, mas olha ali. Ai, alache. Será que foi aqui? Então. Nossa, você tem coragem de subir lá? Será, velho? Eu achei que era uma porta, mas não é. Mas você tá todo sujo, a gente fez um pés de morcego. Como é que eu subi lá? Será que foi ali que tu vai encontrar, Tiago? Eu não sei, cara. Cuidado. Mano, eu subi aqui. Só faz aí, gente. Você tá enfiando a câmera aí, ó, no virado? Não, tá. Aqui, esse daqui, não dá? Ó. Cuidado. Cara, tem uns negócios aqui, velho. Que negócio? Meu Deus do céu, tá isso? Eu acho que tem uma macumba aqui ainda. Ahn? Eu acho que tem coisa da macumba aqui. Olha aqui, galera. Não sei se isso aqui... Posso ser alguma coisa que era da macumba? Tá isso, tem um monte de vasilha aqui. Vazilha? É. Sério? Ó. Será que não tiraram tudo, Tiago? Não sei, cara. Só quando eu vou subir nesse forro aqui, porque eu tô com medo dele de desmoronar, sabe? Sim. Ó, galera. Ali parece pacotinho de vela ali, ó. O tio que fala pra nós que tiraram a macumba daqui. Ah, não sei. Opa, tem morcego aqui. Eu te falei, esse copo daqui não é quarto. Não? Era uma cozinha. Cuidado aí. Você acha que não era quarto? Nossa, tá se sujando tudo, hein? Nossa, e agora eu me desci, cara? Cuidado. Tem que pular. Ai, que bonitinha a posição. Eu não consigo, velho. E agora? Eu tô falando sério, não tô conseguindo. Sejado, sejado. Eu vou ter que me pular aí, cara. Eu vou me machucar, Pais. Ah, não consigo. Eu precisava jogar essa perna pra cá, mas não passa. Passa. Não vai, cara. Vai, Tiago. Ah, deixou a lanterna lá. Bunda mole. Você, eu rapidinho subi e desci. Bola. Hein, sabe por que eu falo que não é quarto aqui? Olha esse aqui. Ah, que era a cozinha. Ó, isso aqui é um negócio de torneira, né? Essa é a cozinha, cara. Aí eu acho que talvez eles deixarem isso aqui como quarto e futura depois, né? E construir aquela outra cozinha. Mas se nesse lugar, né? Uma lata assim, ó. Você vai ver no vídeo que tem uma lata. Tipo de ferro. Aham. Tipo de bolo, essas coisas, sabe? Aham. Velho pra caramba. Eu acho que podia ser fazer parte da negócio do macumba. Pacote de vela. Ah, Tiago. Será que eles não tiraram então todas as coisas? Ah, não sei. Ou tinha muita eles... Estranho, né? Estranho, cara. O que você acha da gente voltar aqui um dia à noite? Cara, você falou de voltar lá aqui. Me arrepiou. Na hora, cara. Eu vou querer voltar aqui. Porque é longe, hein? Longe, galera. Longe pra caramba, cara. Muito longe mesmo. Merece muito like, cara. Merece muito like. Pra gente poder estar voltando aqui, né, Tiago? Sim. Cara, mas que sensacional, velho. Casa grande e história macabra, né, Tiago? Agora, realmente, eu acho que é verdade isso que foi falado pra nós. Foi comprovado. Eu acho que tem entidade maligna aqui nessa casa. Com certeza. Não sei o que tá fora, cara. A gente tava na dúvida, né, Tiago? Será que o que passaram pra nós é verdade mesmo? Então. E, ó. Eu achei, na hora, que poderia ser aqui, ó. Na cozinha ali, né? É. Não, agora não sei se isso aqui é a cozinha. Eu acho que é, porque piso na parede. Eu não sei. Você construiu depois. É. Ou uma lavanderia, não sei. É, eu achei que poderia ser aqui na hora que eu vi. Aquela hora que eu vim daqui, eu vi quebrado. Aí, de lá que eu fui pensando, por que que tá quebrado? Eu achei que foi ali, mas foi lá. Certeza. Foi lá, cara. Vamos embora e vamos voltar um dia de noite aqui. Se o pessoal quiser, vocês têm que comentar muito, gente. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar muito o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.